salve salve rapaziada boa noite boa noite cortar um caminho vai cortar um caminho aproveitar que tá aberto o mercadinho vamos aproveitar esse espaço eu fechar aqui o capacete fechado os manos da romu a ronda municipal a tropa de elite da guarda municipal de santana de parnaíba que está sendo odiada pela maioria maioria daqueles que não prestam né porque os caras pegam pesado mano não tá aí pra ficar passando a mão na cabeça de vagabundo e eu acho isso muito bom tá ligado tipo se os caras chegar me parar e tal não vou achar ruim não tá ligado porque os caras estão fazendo um excelente trabalho diga-se de passagem então a galera da romu aí de santana de parnaíba tá de parabéns no meu ponto de vista tem maior galera da cidade aí que tá até fazendo manifestação para tirar os caras e tal de circulação mas no meu ponto de vista eles estão de parabéns final de contas lugar de vagabundo na cadeia mas enfim e aí durão andando no piso molhado pá é a gente tem que tomar mais cuidado ainda mais esse pneuzinho novo que eu ainda estou com medo ainda estou morrendo de medo desse pneu liso que nem quiabo apesar que já deu uma gastadinha já vai hoje eu tava olhando hoje eu dei umas deitadinha na hora que eu tava voltando ou melhor na hora que eu estava vindo para o trabalho eu falei mano não dá né pra ficar com medo tio então dei umas deitadinha melhor aí pra tentar limpar essa resina que fica no pneu enfim mas e aí tio e aí que a gente tem que andar né não tá seco a gente tem que andar molhado velho ah durão mas você é um cara inteligente você é um cara esperto precativo e com certeza né meu você carrega aí na sua mochila aí uma capa de chuva e tal parada toda né meu pra toda situação né então veja bem ah jesus dos crete eu nunca ando com capa de chuva velho nunca tanto é olha o rio tá lotado velho o rio chega a tá bonito a imagem do rio aqui uma pena eu não tá com uma câmera boa uma pena a câmera não tá no capacete pra eu poder mostrar pra vocês e uma pena maior ainda do rio ser poluído como eu queria cara ver esse rio despoluído como eu queria enfim será que a gente pega uns pontinhos secos assim cara bastante pontinhos secos assim na pista aí dá pra dar umas aceleradinha né mano não não dá pra arriscar né velho mas enfim então mano não ando tô de jeans velho jeans tudo bem a jaqueta é impermeável mas eu também não trouxe o forro interno ou seja então ela não não fica impermeável ou qualquer chuvinha atravessa a forração interna dela é que que deixa ela impermeável né mas enfim então o Anderson Kleber que me zoa sempre né meu falando nisso salve Anderson Kleber parceiraço olha sujeira aqui aqui esse pontinho tá embaçado viu velho os cara tem que fazer logo uma drenagem aí pra receber essa lama toda que desce e é muita lama que desce daí os caras tem que fazer alguma coisa vamos acender o farol alto para que vocês possam ver alguma coisa apesar que pra mim tá bem escuro por conta da viseira né deixa eu ver como é que tá tá mais ou menos não tá tão escuro assim acho que vai dar pra vocês enxergar bem pra mim tá escuro pra caramba porque eu tô com a viseira espelhada então os morros aqui ó tudo acabando velho tudo acabando vai virar condomínio ali com certeza também já limparam todo o morro aí era cheio de árvores vocês voltarem aí algum coisa de dois meses atrás aí nos meus vídeos eu passando por aqui vocês vão ver que esse morro aqui era cheio de árvore cara não dava nem pra ver essas casinhas aí agora bora progresso né o dito cujo progresso dito cujo progresso se nos leva a progredir em alguma coisa na verdade eu não sei hoje na verdade eu tô puto de raiva olha onde vai essa compra como da prefeitura tá de parabéns olha colega de trabalho meu tá de parabéns ultrapassando na lombada que já é proibido mas tudo bem a gente também faz isso só que daí o cara me vem com uma Kombi velho uma Kombi velho bem antes da curva ali tem uma coisa vocês viram que eu acabei de sair da curva me pega o cara ultrapassando um carro com uma Kombi na frente da lomba ai meu Deus do céu ai Jesus dos crentes eu tô falando pra vocês mano que eu tô decepcionado pra caramba velho que hoje saiu até aí na nos meios televisivos aí uma uma filmagem aí que um um certo servidor digamos assim da prefeitura de Santana de Parnaiba fez o cara era assessor de um vereador aí e e esse vereador fazia com que ele ao receber o salário fosse lá e repassasse falha memória de volta para esse vereador parece que o salário dele era de 3 mil reais uma coisa assim um vereador que foi eleito na última eleição o cara é deficiente físico ele é cadeirante e tal e meu tá mais que provado que deficiência aparência ou qualquer coisa não tem nada a ver com caráter porque esse cara na minha opinião não passa de um bandido de um safado entendeu? e eu... meu morrendo de vergonha eu tô cara eu tô falando isso daí porque tipo tô achando que é um absurdo mas eu tô morrendo de vergonha porque meu eu não vou nem falar da minha vida tá ligado? não vou nem falar da minha vida mano mas é o seguinte tá cheio de funcionários na prefeitura excelentes funcionários pessoas que trabalham de verdade pro povo velho que é o que deveria ser o cara quando o cara vira funcionário público ele não tem que pensar se ai eu trabalho pra tal vereador eu trabalho pra tal prefeito eu trabalho para a população velho é o que eu sempre digo quando me perguntam ah você trabalha pra quem? trabalho pra população tá ligado? até mesmo porque eu trabalho no fórum trabalhista mano tem nada a ver com a prefeitura só sou funcionário dela então velho eu trabalho pra população e eu conheço um monte de gente velho um monte de gente que é da prefeitura e trabalha também pra população pro bem estar da população o cara pensa mais nos outros do que nele mesmo ai exemplo disso eu vou citar um nome só André André Rossi esse cara trabalha na educação velho formado em educação física e tudo o cara trabalha na educação excelente profissional totalmente desvalorizado totalmente desvalorizado assim como vários outros funcionários da prefeitura também são totalmente extremamente desvalorizados entendeu? e dai o que que os caras fazem? me contratam um assessor que eu nem sei se o cara trabalha ou não pra ganhar 3 mil reais por mês 3 mil velho 3 mil o cara não prestou uma porra de um concurso desculpa o palavrão e nem nada 3 mil reais por mês mas foda-se vai referente a isso o mais foda mano é o o safado do vereador que contratou o cara extorqui 1.400 reais desse cara todo mês mano ah é de cair o cu da bunda tá ligado? desculpa ai os palavrões desculpa mas não tem outras palavras velho pra 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 externar a minha indignação vergonha velho é o que eu tô sentindo vergonha até postei uma paradinha lá no face lá mano nem sei se não vai ser motivo pra eu ser demitido mais uma vez mas enfim é exatamente o que eu penso velho a única coisa que eu quero é um dia poder juntar dinheiro suficiente pra poder ir embora dessa lata de lixo chamada Brasil e quanto mais rápido eu puder sair dessa cidade também melhor mas enfim enfim então fica ai a minha indignação ante a essas palhaçadas todas que estão acontecendo nessa cidade e nesse país não vejo a hora de poder ir embora daqui de vez cara voltar pra cá só pra visitar os parentes e passar férias e olhe lá enfim me despeço de vocês por aqui galerinha falou falou e até o próximo vídeo ah antes que eu me esqueça Domingão tem rolê ai de encontro de motofilmadores o o Eric Eric 99 que tá bolando ai os esquemas que tá a frente disso daí e eu vou aparecer lá vou dar uma coladinha lá vai ser coisa rápida eu não vou fazer o rolê inteiro com os caras mas vou dar um pulinho lá então a partir de domingo velho você já fique ligado no canal ai da galera Alexandre Lira Motoca 66 eu Eric 90 Eric 90 falei 99 enfim é vai ter maior galera velho vai ter maior galera ai vai ter maior galera ai no rolê então vocês fiquem ligados ai a partir de domingo a tarde que já vai tá saindo o vídeo eu mesmo vou postar o meu enfim grande abraço a todos falou falou e até o próximo vídeo eu 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 tchau tchau tchau